Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Bom dia, Maita. Mais uma vez agradeço a participação no programa Tirando Suas Dúvidas e hoje eu vou responder a pergunta sobre mitos e verdades sobre água com limão. Existem três mitos e duas verdades. O limão emagrece? O limão desintoxica nosso organismo? O limão equilibra o pH sanguíneo? Essas três são mitos. O limão aumenta a imunidade? O limão ajuda na digestão? Essas duas são verdades. Eu vou explicar cada uma delas. Na casca do limão, existe uma substância chamada pectina e a pectina auxilia no processo de saciedade. Mas não existe uma substância milagrosa que faça com que a pessoa engorde ou emagreça. É uma única substância. Então, o limão não emagrece. Isso é um mito. O limão, ele controla o pH, ele equilibra o pH do nosso organismo? Não. Quem é o responsável por equilibrar o pH do nosso organismo, o equilíbrio ácido básico do nosso organismo, é o rim. O limão faz a desintoxicação do nosso organismo? A resposta é não. É um mito. O limão não adianta, após um final de semana de exageros, de comilança, você tomar água com limão no dia seguinte. O que resolve é você retornar uma alimentação saudável, com frutas, legumes, verduras. Isso, sim, vai auxiliar o fígado a realizar o papel dele, que é fazer a desintoxicação. Agora, as duas verdades. O limão aumenta a imunidade. Isso é uma verdade. O limão, ele é rico em vitamina C e antioxidantes. E ele é também rico em alguns minerais, como cálcio e magnésio. E a vitamina C ajuda a absorção do ferro das folhas verdes. E isso melhora a nossa imunidade. E a outra verdade é que o limão ajuda no processo de digestão. Ao ingerir água com limão em jejum, aumenta-se a produção de suco gástrico e evita um supercrescimento bacteriano. Ele evita um aumento no crescimento das bactérias intestinais, do intestino grosso e do intestino delgado. Impedindo que a principal bactéria que causa gastrite suba até o estômago, que é o Helicobacter pylori. Então, água com limão em jejum auxilia no processo de digestão e diminui a formação de úlceras no estômago. Mais uma vez, muito obrigado. Se vocês quiserem me acompanhar no Instagram ou no Facebook, vocês podem estar entrando na minha página. E até a próxima!